Oi, Lala! Oi, mamãe! Mãe, não vai acoderar aqui, por favor! Oh! Patos! Hoje é o aniversário do Caio! E amanhã é a festa do Caio! Caio! Olha o tamanho daquele lá! Será que eu consigo filmar ele? Consegui! Olha ele lá! Caio, quantos anos você está fazendo hoje? Não, mais um! Uau! Parabéns, garotão! Olha lá o patinho da cabeça azul, Caio, do outro lado! Tchau, tchau! Tchau, tchau!